seria para a suspensão o lance do Michael, pergunta que o Oswaldo Castelain o lance do Michael que é o pênalti, para expulsão demorou a expulsar, deu até o soco o time teve uma inspiração e superação, Marcelo Caju, eu acho que o time estava mais organizado mais inspirado, acho que foi um jogo de superação também, Cleiton Normando, Leortiz ainda dá dura nos jogadores, parabéns é, pois é, o pessoal adorou Leortiz o Rogério Souza, boa noite Mauro, boa liderança do Gerson que dá a bola para o Alcaraz e bateu o pênalti o capitão teve a percepção que o Alcaraz é a maior contratação do clube, mas está na reserva está por enquanto certo Rogério por enquanto ele está na reserva isso porque ainda é um recém-chegado o Leandro dos Santos Flamengo flora como se estivesse em casa boa Flamengo sempre joga com muita torcida ao lado Gerson jogando muito bem não é Mauro? o Leandro pergunta sim, eu acho que tem que melhorar o arremate aquela bola que ele chutou ele tem que melhorar a pontaria e sabe, definir melhor as jogadas começar a fazer mais gols o Raílson Melo Mauro, Rogério freguês demais 15 derrotas e tem gente Rubro Neu que não gosta do Rogério Senna isso que eu não entendo deveria eu adorar o Rogério Senna 15 derrotas como técnico Mauro Castro do Michael e Bruno Henrique no ataque Guilherme dos Anjos Lima é uma opção mas aí teria que ser o Michael na direita Bruno Henrique na esquerda com movimentação com aproximação da rascaeta como falso ou nove tem que mudar o desenho Edmar Feitosa boa noite Mauro muita empolgação para pouco tempo é cedo né acho que tem um pouco de empolgação demais de alguns torcedores vamos com calma vamos com calma com cautela né é só um começo de trabalho Jesse tem que soltar uma bomba como Alcaraz fez fala aqui o Emerson o Felipe Felipe Luiz entende do DNA do Flamengo vai dar certo saudação aos bolígios de Olaria vai pegando uma vaga na Copa do Brasil 2025 olha o Olaria aí Copa do Brasil que legal Copa Rio né Daniel Martins acho que o Alcaraz pode servir até como falso ou nove tem muita presença de área boa alternativa para o Gabi que não tem jeito é nessa posição ele teria que ser adaptado Alexandre Fontenelle aqui de Fortaleza ataque do Flamengo tem que ser Michel e Bruno Henrique um alô para o meu pai Austragésilo Fontenelle o senhor Austragésilo Fontenelle valeu Alexandre um abraço para você para o senhor Austragésilo também a todos aí na capital cearense o Daniel Nunes Felipe tem que agradecer ele é quase completo faltou um centroavante é verdade sem problemas de lesão exceto com as lesões graves e o preservado Alexando Arthur Viana Gabigordo infelizmente qualquer técnico vai tentar no início do trabalho é um preço você pagar mas acredito que sem ele faremos mais gols Gabigordo não é o jogador Gabigordo é aquele personagem o sósia Gabriel hoje é nulo com e sem bola e Maceió o Hugo Silva não gostou também da atuação do Camisa 99 professor Gabriel Macedo Azevedo membro do canal boa noite em que medida você identifica a mudança do Flamengo ser de postura de elenco de postura de gestão técnica eu acho que eu acho que não deu tempo do Felipe Lins fazer grandes mudanças até ele falou uma coisa que é verdade falou peguei terra arrasada o time tem qualidades o time tinha problemas mas não era terra arrasada ele fez alguns ajustes e mobilizou o time motivou os jogadores enfim eu acho que basicamente é isso nem deu tempo agora ele vai ter mais tempo a gente vai começar a entender melhor as ideias desse treinador que ele é capaz de fazer quando ele tiver mais tempo de trabalho vitória importante para o Flamengo galera aqui de Teresina gosta mais do seu trabalho um abraço para o Ricardo Silva do canal oficial Léo Ortiz joga de terno na zaga mais um que está aqui encantado com o zagueiro Léo Ortiz Vitor mudando totalmente de assunto para uma conspiração excelência do jogador do Bahia com o Michel para esse lance do jogador envolvido em esquema de aposta ah cara eu não sei Vitor não sei sinceramente o Mauro admiro muito seu trabalho Alexandre Vanerstrom valeu Alexandre clube de membros também não dá para ficar falando esse tipo de coisa gente seria uma irresponsabilidade ficar aqui insinuando esse tipo de coisa tá pelo amor de Deus ele cometeu um erro futebolista carioca membro do canal também podemos dizer que a melhor mudança feita por Felipe foi o Ortiz na posição dele um atacante melhor ao lado do Bruno Henrique seria uns 3x0 fácil Gabriel fraco demais não acho essa foi uma decisão importante dele tem que ser uma obviedade repito eu falei isso aqui N vezes o Tite não coloca o Ortiz na posição dele isso é um absurdo etc enfim Sandro Mourinho cabe é esforçado ele tem se esforçado mas parece que joga com um saco de cimento nas costas Felipe Luiz está preparando para outro clube pois assim não tem como renovar Fabiano Walter também membro do canal desde o começo boa noite boa noite Fabiano ainda dá para o brasileiro 9 pontos um jogo a menos que o Botafogo mas o Botafogo parece muito sólido o Palmeiras em uma única competição acho muito difícil mas provavelmente tem que vencer seus jogos e ver o que vai acontecer o Xtreme Fox de novo vamos dar like e inscrever uma um milhão obrigado Xtreme muito obrigado amigo o Alexandre Oliver ao caral lembra o André da forma de jogar em Nova Jersey lá nos Estados Unidos valeu obrigado a você também aí pela força e vamos dar like galera temos aqui quase 9 mil likes acho que dá para bater uns 10 mil likes aí tranquilamente não acho que é bem razoável essa meta deixa eu ver quem mais aqui o Jorge Luiz também Marinho Gabriel está mal posicionado na posição correta ele ajuda muito fora das quatro linhas seria ótimo ele ficou muito tempo no banco Rogério Zanetti uma diferença que vejo em palavras simples é que o time de Tite perdia a bola e corria para trás enquanto agora o time corre para frente depende de onde você perde a bola e como você perde a bola e da situação de jogo pois é gente essa live tem o apoio do mercado Bitcoin você pode fazer o download do aplicativo no link na descrição do vídeo ou QR Code na tela esse QR Code aqui e também tem o apoio do Sofascore que é um aplicativo que você pode baixar acessando o link também nesse QR Code ou na descrição do vídeo Sofascore é um aplicativo que não pode faltar no seu telefone celular e o mercado Bitcoin é o caminho se você quiser fazer investimentos nessa criptomoeda certo? já com uma hora e dez minutos de live vamos ver aqui também as mensagens da galera que participa por intermédio do Pix do canal a gente dá a opção do Pix que tem gente que não tem cartão de crédito não quer mandar pelo cartão então a maneira de você também participar ajudar o canal e ao mesmo tempo garantir ali o seu a leitura da sua mensagem porque a gente prioriza o pessoal do Superchat e o pessoal do Pix né vamos lá Leandro Santos Souza hoje sou seu fã hoje você está mais calmo na outra live eu estava muito pilhado que nada cara não xinquei ninguém o que eu peguei um pouco mais pesado foi com os babacas que estavam me ofendendo aqui é outra história Cláudio Souza Florencio somos da época do Maracarraiz só para lembrar que o Voltasso foi para a final da Série C nossa ele me compara aqui com o João Saldanha Cláudio aí é muito alem para o meu caminhão o João Saldanha foi o maior de todos quem sou eu muito obrigado pela mensagem muito generosa Natal Cardoso dos Santos Luiz Araújo ele está em recuperação sim em breve vai voltar e melhor hein Zé Fernando Lopes conosco também Manuel Felipe Prazeres Melo boa noite estou ansioso para ver o Flamengo com 11 em campo pois com o Gabriel jogamos sempre com 10 um abraço de Ibirataya na Bahia Juan Carlos Azevedo Silva estavam atribuindo a má fase do Gabi a pouca chance dada pelo Tite agora já estão inventando que os jogadores não tocam a bola para ele sempre tem uma desculpinha o Giovanni Daniel Fernandes Lara fala sobre o Cruzeiro abandonou o Brasileirão uma vitória em 10 jogos apostando tudo na Sula vaga da Libertadores pelo Brasileiro foi para o Ralo pois é tem isso também inclusive uma queda vertiginosa jogo da Silva Neves a Rascaeta de falso 9 é o caralho da função do Rascaeta vai ficar top esse meio campo pode ser uma opção inclusive o Rascaeta jogando de falso 9 ele tem a possibilidade de circular ali entre as linhas participar das jogadas ofensivas e descansar um pouco porque eu digo descansar ele não vai aguentar e voltar e voltar não tem força porque eu não sei mas não tem é